Ainda sem vencer no Brasileirão, o Havaí recebeu São Paulo na ressacada. Pato tentou inaugurar o marcador duas vezes, a primeira de cabeça e a segunda cobrando falta, mas ambas as chances foram para fora. No segundo tempo, foi a vez de Reinaldo cobrar falta com perigo e o camisa 7 São Paulino tentar novamente de cabeça. O tricolor só chegava pelo alto. Nesse lance, o Bruno Alves fez o Vladimir se esticar todo para fazer a defesa. E o camisa 1 da equipe catarinense também evitou o gol São Paulino nesse chute de Reinaldo. Na melhor chegada dos donos da casa, Getúlio cabeceou e Thiago Volpe, seguro, fez a defesa. Placar final, Havaí 0, São Paulo também 0. Já é o quinto e sexto jogo sem uma vitória, então lógico que é um sentimento amargo. Após o empate, não era o que a gente esperava. Em alguns momentos do jogo, a gente teve grande posse de bola, 70%, 80%. Teve tabelas, teve movimentação boa, mas falta finalizar mais. Três chutes a gol, foi o que teve no jogo de ontem. Dois do São Paulo, um do Havaí. O Santos hoje só no primeiro tempo chutou 17. Miller, e aí? Tem jeito? E aí, deixar bem claro, o Cuca não tem nada com isso, ele pegou o time agora. Não tem o que fazer, tem três técnicos no ano. E aí, Miller? Olha, Flavito, eu disse anteriormente que o Cuca não ia ajeitar a equipe do São Paulo. Não é por incompetência, até porque ele é um bom treinador, já provou isso em várias equipes que passou. O problema do São Paulo é que os jogadores não têm confiança e personalidade para colocar na prática o seu futebol. O São Paulo é um time que joga sem meio campo. Ontem o Everton machucou, e já é a terceira contusão dele. E ele tinha esse histórico de contusões no Flamengo, e mesmo assim o São Paulo o contratou. Então foi culpa do São Paulo contratar um jogador que tem um histórico de lesão muito grande no clube anterior. O São Paulo, Flavito, eu não vejo muita expectativa de uma mudança radical, até porque o Cuca utilizou praticamente o mesmo time no jogo passado. E os jogadores, com o mesmo discurso ouvindo do treinador, eles não conseguem transmitir isso dentro de campo, aquilo que o treinador quer que eles façam. Você pode ver que o São Paulo antes jogou mal, contra um time que vai lutar para não cair, que é o Havaí, que é um time fraco, um time pequeno. E o São Paulo não criou uma oportunidade de gol, de jogadas trabalhadas. Eu sempre digo dinâmica de jogo, o São Paulo não tem dinâmica de jogo. O São Paulo é um time improvisado, é um time que joga mais na vontade, e eu sempre digo que querer não é poder. Todo mundo quer, o SSA não quer cair para a segunda divisão, o Havaí não quer ser rebaixado também, tampouco. Então, mas mesmo não querendo ser rebaixado, eles vão lutar para não cair, porque a técnica deles é muito baixa. O São Paulo hoje, dá para a gente dizer, Flavito, que tecnicamente é um time fraco. Celso Cardoso. Ah, o São Paulo, mesmo assim, quando você fala do Cuca, eu concordo também que tem pouco tempo à frente, mas já dava para estar jogando também minimamente melhor. O São Paulo parece que ele evolui, em vez de crescer. Quer dizer, tem a ver... Ah, o elenco, o que o São Paulo tem nas mãos também? Não é nada fora de série, e olha o que ele faz no time fraco. O Fluminense, o Fernando Diniz, que hoje empatou 0x0 com o Flamengo, mas amassou o Flamengo na maior parte do jogo, tocando a bola, jogando bonito. Quer dizer, o Cuca também tem a responsabilidade dele, mas é claro, não apaga o maior responsável que é o presidente do clube, gente. Tudo que foi feito até aqui. Três trocas de treinadores, e o São Paulo só vai conseguir vislumbrar um futuro melhor com essa tão esperada pausa para a Copa América. Tem mais um jogo fora de casa, e aí sim o Cuca vai poder, com esse tempo da Copa América, dar uma cara de time para esse São Paulo que não lembra em nada um time de futebol. Ô Celso, pra mim o Cuca não vai dar jeito no São Paulo, e ele vai pedir demissão do São Paulo. Será? Não vai. Quantos jogos ele já está à frente do São Paulo? Acho que 11, né? 11 jogos. Não, 13, acho que 13 já. Ele no Santos, no passado, eu estou repetindo o que eu falei na semana passada, Flavito, ele chegou em um terceiro jogo no Santos, ele já tinha dado uma cara nova para o Santos. O time já estava jogando excelentemente bem e jogando com briga para Libertadores ano passado, todo mundo lembra disso. O que acontece então com o time do São Paulo, Miller? São jogadores que não têm personalidade, eles têm medo de assumir a dificuldade, porque é dentro da dificuldade que você tira o seu potencial. É, falta confiança em São Paulo. Falta confiança, exatamente. Então essa parada para a Copa América vai ser... Essa parada não vai refrescar em nada o São Paulo, Flavio. Como é que vai ter... Como é que vai ser o campeonato? Vai ser a primeira liga. A gente fala que é o melhor campeonato do mundo na Inglaterra. Todo mundo está esperando a parada, que vai vir com o futebol melhor. Então eu vou esperar, vou ver City, vou ver Liverpool, porque o campeonato brasileiro vai virar isso. Todo mundo falou, vamos parar para parar. Deixa essa parada, vocês vão ver. Mas é complicado, porque o torcedor do São Paulo que acostumou a ver o Miller, o Careca, o Raí, o Leonardo, aí é falta de qualidade. A gente fica aqui procurando, é o treinador isso, é falta de qualidade. Eu não consigo, não é para não, não. Não sei vocês, eu não consigo assistir um jogo desse. O jogo do São Paulo e Havaí não tinha condição de a gente, que foi um ex-jogador de alto rendimento, não tem como a gente assistir um jogo desse. Parecia jogo de segunda divisão. Olha, eu não fui um jogador de alto rendimento, pelo contrário, baixíssimo, mas é duro de ver. É duro. Eu trabalhei, esse é o que eu defino como jogão. José Bal sabe, jogão, ou seja, um jogo enorme, não acaba. Você está vendo que o jogo está cansativo, quanto tempo tem? 15 minutos, você fala, meu Deus do céu. Eu dormi, eu acordei no jogo e ainda estava... Você não foi um jogador, mas você foi, ou é um brilhante jornalista e acompanhou os menores momentos do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Quer dizer, não é um fato de você não jogar, mas a gente acompanha, acompanha a fundo. A gente viu o Milha nascer, viu o Vampeta nascer, viu o Edilson nascer. A rei jogo no Vampeta na Copa São Paulo. O tempo passa, mas era o José Valpeixoto, então nem se fale. Ela narrou, viu o Pelé, viu duas academias do Palmeiras. Zizinho, Didi, quer dizer... Vocês não sabem a felicidade que eu estou vivendo. Eu narrei jogo desses jovens aqui, que estão aqui com a gente.